Fala galera, bora pra mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar sobre os meus piores erros aí que eu já cometi nessa vida aí de filmmaker e como eu não cometo mais esses erros, né? Como evitar a não cometer esses erros pra vocês também não passarem por isso. Mas antes de começar, não esquece de dar aquele like pra apoiar aqui a gente e também se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E bora começar aí com o erro número 1, que é o flicker de luz, que esse eu deixei por primeiro porque é o erro que eu já cometi mais de uma vez por descuido e foi muito difícil ajeitar na edição, em alguns casos também não teve jeito. Pra quem não sabe, o flicker são aquelas linhas pretas, né? Que ficam passando no vídeo. E isso basicamente acontece por causa da oscilação, né? Por causa da frequência da lâmpada aí em contato com a câmera. A olho nu a gente não consegue enxergar, mas a lâmpada fica piscando aí mais ou menos umas 60 vezes por segundo. Então a gente não enxerga, mas a câmera capta e aí gera essas tardes por causa da diferença de frequência. Então a gente tem que ficar muito atento pra não cometer esse erro, né? Porque é muito chatinho, nossa, eu já quebrei a cabeça pra conseguir ajeitar na edição e nem sempre teve salvação. E o que eu dou de dica nessa situação que eu sempre faço hoje em dia, independente, né? Se eu tô com todas as luzes são LED e tudo mais, é anti-flicker, mas eu sempre dou uma checada se não tem nenhuma luz que tá, por exemplo, de background ou alguma coisa assim que ela possa dar esse flicker. Então o que eu faço? Eu faço uma gravação teste antes, né? Tanto pra testar áudio, pra testar luz, pra testar tudo. E nessa gravação teste eu vejo se não tá ali subindo as tarjas. Se não está, eu também faço a gravação e passo ela rápido ali na própria câmera pra ver se não tá subindo essas tarjas. Porque às vezes quando a gente tá gravando normal não aparece, mas às vezes quando a gente aumenta a velocidade a gente vê mais rápido a gravação, a gente vê que tá passando as linhas ali. E depois no corte, na edição, a gente se ferra porque aparecem essas linhas. Isso já aconteceu com a gente na gravação de um curso. Cara, foi mó estresse conseguir tirar e pra mim é uma coisa que incomoda profundamente. E pra solucionar isso, o que eu faço? Eu quebro a regra de 180, né? Que é a regra de 180, pra quem não sabe, a gente usa o shutter o dobro do FPS. Então quando eu gravo em 24 FPS, eu sempre gravo 1 pra 50. E aí eu vou ajustando o shutter, aumentando ou diminuindo até o momento que essas linhas desaparecem. E o segundo erro aí no ranking é não fazer backup durante o job. A gente já perdeu um job de um dia inteiro porque a gente não fez backup durante o dia. Chegou no final do dia, a gente foi fazer backup, deu problema no cartão de memória. Então a gente acabou perdendo, a gente teve que fazer mais uma diária completa, né? Pra gente conseguir refazer aí esse trabalho. Nessa situação a gente teve sorte que a gente conseguiu pegar mais uma diária, deu tudo certo. A gente foi super compreendida. Mas imagina se isso acontece em um casamento ou em alguma situação que é muito única, né? Que a gente não tem como refazer ela. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar o que eu faria nessa situação. Então por favor, façam backup toda hora, a todo momento, pra todos os tipos de HDs e SSDs que vocês conseguirem. Pra não deixar isso acontecer. E o terceiro erro é o balanço de branco. Isso é muito comum, muito comum mesmo. Geralmente as câmeras ficam aí no automático, né? A gente vai gravar e a gente esquece de setar o balanço de branco. Mas isso também dá uma dor de cabeça depois na edição. Chegou pra começar a gravar, já seta o balanço de branco conforme aí o ambiente que tu vai estar. Pra depois na edição tu não precisar a cada take ficar alternando. Porque o balanço de branco ele vai se adaptando conforme o ambiente, né? Então a gente tem que ter ali fixo ele. Pra gente conseguir depois no color correction e no color grading a gente ter uma facilidade, né? E não precisar perder esse tempo de ficar antes fazendo toda a correção do balanço de branco. Pra depois a gente conseguir fazer ali o color grading e color correction. E principalmente pra gente, né? Que grava muito com a luz natural. A gente tem esse grande problema, né? Passa nuvem, fica oscilando a temperatura o tempo inteiro. Então pra gente isso é super importante. A gente já teve muita dor de cabeça, principalmente com cor de pele, cor de rocha. Fica toda hora oscilando ali. Fica mais frio, depois ele fica mais quente. Vai oscilando o tempo inteiro. E depois na edição dá muito trabalho. Então vamos evitar, vamos ganhar tempo, né? E vamos deixar o balanço de branco fixo. E o quarto erro é usar músicas que tem na internet, livre, né? A gente acha que é livre. E aí depois a gente acabar deixando de monetizar por causa disso. Isso aconteceu no início do nosso projeto. A gente usava músicas que tinham aí dentro do próprio YouTube. Que dizia que não tinha direitos autorais, que era livre e tudo mais. E depois de um tempo o YouTube vinha lá e bloqueava. E a gente perdia aí todo o vídeo. Deixava de monetizar. A gente já teve vídeo excluído também por causa disso. E já faz alguns anos que aconteceu isso, né? No decorrer da caminhada também do audiovisual. A gente vai aprimorando, a gente vai aprendendo. E também profissionalizando, né? E a gente escolheu o Artlist pra ser a nossa plataforma de escolha aí de músicas e sound effects. E além da qualidade que é indiscutível, né? E sempre eles estão renovando, colocando música nova. O plano deles é ilimitado. Então a gente pode fazer a vinculação do vídeo usando as músicas do Artlist no Instagram, no YouTube, pra alguma empresa que vai passar um comercial na TV. Então é ilimitado pra qualquer tipo de projeto. E isso é super importante porque não são todos os bancos de vídeo que trabalham dessa maneira, né? A maioria aí é só pra redes sociais. Ou não tem vinculação pra terceiros, né? Pra venda de projetos. Então esse é um detalhe que a gente tem que prestar muita atenção pra gente não cometer esse erro, né? De no futuro a gente acabar deixando de monetizar ou tendo problema com alguma empresa. E além disso a gente ama muito o Artlist porque ela é uma plataforma muito simples e muito intuitiva de mexer, né? Isso eu acho que é super importante ali no workflow a gente ter algo que a gente consiga se acostumar de maneira rápida. E isso o Artlist nos entrega demais, né? Toda essa agilidade porque eles têm muitos filtros, né? Além de ter vários filtros pra selecionar, quando ele faz a varredura das músicas a gente também pode ver as músicas similares àquela música que tu já achou boa e aí a gente consegue então achar a música perfeita de forma muito rápida. Inclusive agora eles também estão com um plano pessoal, né? Um plano pra mais criadores de conteúdo mesmo que é um plano que cobre aí mais uma licença pra uso próprio e não pra terceiros. E esse plano ele é muito mais acessível, o valor dele é super baixo e além disso ele pode ser pago mensalmente, o que é uma grande facilidade porque os outros planos e quase todas as outras plataformas são pagas de forma anual, né? Então pagar de forma mensal facilita bastante a vida principalmente de nós brasileiros aqui que temos que pagar em dólar. E pra quem quiser ver se vai se familiarizar com o site, ver a qualidade das músicas, dos filtros pode usufruir da versão teste que eles têm então é só fazer um cadastro super rápido lá que tu já pode fazer a versão teste mexer na plataforma e ver se essa é adequada pra ti. Vou deixar aqui na descrição um link pra tu garantir aí dois meses extras no teu plano aí do Artlist. E agora vamos pro quinto erro que esse eu já vi até gente famosa cometendo é um errinho bobo assim, mas eu sempre olho os detalhes do vídeo então já vi gente grande estilo Sun Colder aí cometendo esse erro então bora lá, deixa eu te ajudar que a partir do momento que eu peguei essa maniazinha hoje em dia nunca mais eu cometo ela. E esse erro é vazar o fundo do vídeo porque a gente mexeu em algum momento na rotação, no zoom, keyframe, alguma coisa ali do vídeo e acaba aparecendo uma margenzinha preta ali a mais no vídeo. E esse erro acho que é um pouquinho mais confuso explicar então eu vou deixar aqui um exemplo pra vocês onde vocês podem ver aqui na lateral direita que o take ali, no decorrer do take um pouquinho do fundo do vídeo, né, do preto ali acabou aparecendo, acabou vazando. Isso me incomoda, mas é detalhe, né, nem todo mundo acaba percebendo mas o que que eu sempre faço, né, a partir do momento que eu cometi isso acho que umas duas, três vezes eu falei agora eu nunca mais posso cometer isso geralmente via depois que o vídeo já tava upado e enfim, né, o trabalho já tava entregue e isso acabava me incomodando, né então o que que eu criei, né, de estratégia pra não fazer isso acontecer mais é colocar embaixo do vídeo uma camada colorida, né, durante a edição porque o preto ele realmente, né, ele acaba passando batido principalmente quando a gente assiste o vídeo várias vezes então colocar uma margem ali de cor azul ou vermelha ele vai chamar atenção tu vai perceber que tem alguma coisa que tá ali aparecendo no teu vídeo que a margem tá vazando, né e eu assisto de novo o vídeo completo vendo se não tá aparecendo nenhum fundo depois eu apago, né e exporto o vídeo final e pra finalizar esse vídeo eu vou deixar aqui pra vocês uma coisa que tem me ajudado muito que é sempre ter comigo um checklist então eu sempre faço uma listinha de coisas que são bobas, né como eu falei aí do balanço de branco monitoramento de áudio enfim, eu deixo sempre nessa listinha de checklist vocês também podem imprimir e deixar sempre na mochila enfim, a forma que fica melhor aí pra vocês mas tenham em mãos isso pra conferir todos esses detalhes ver se tá tudo a 100% pra gente não ter dor de cabeça pra gente evitar estresse perca de tempo e ter que arrumar tudo na edição como acontece muitas vezes então acho que é isso espero que vocês tenham curtido esse vídeo não deixe de se inscrever no canal e dar aquele like aqui pra ajudar a gente e também não esqueçam de compartilhar aqui com a gente nos comentários se vocês já passaram por alguma situação parecida com essa ou se já cometeram algum erro desse deixem aí nos comentários que a gente também quer saber é isso aí até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau